Salve, salve você, meu caro Fartano, minha caro Fartana, salve, salve você que está acompanhando o Alphacom e está acompanhando essa super série Como Estudar para Concurso Público, uma série aí que nós temos postado vídeos que dão dicas rápidas sobre pontos importantes e essenciais na sua preparação para o concurso público. Eu sou o professor Tchê e há 15 anos trabalho com educação, trabalho com essa ideia de mudar a vida das pessoas por meio do estudo, trabalhei muitos anos em cursinho pré-vestibular e agora no Alphacom já há uns bons anos eu tenho dedicado também o meu tempo, a minha organização, o meu conhecimento para a mudança da sua vida. Por isso eu trago para você essas dicas de uma série Como Estudar para Concurso. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista, procura no YouTube, procura no nosso Facebook Alphacom Concursos Públicos e veja as dicas que já foram. Você está assistindo o terceiro vídeo dessa série e eu tenho certeza que as dicas orientarão você para ajustar a sua preparação. Muitas vezes, você que já está estudando há um certo tempo para concurso público, não precisa de muitas mudanças não para realizar o seu sonho. Alguns ajustes, alguns equívocos que estão sendo cometidos na hora da sua preparação e que obviamente fazem toda a diferença no resultado final. Também tenho um convite para te fazer. O Alphacom todo mês promove um evento sensacional, totalmente gratuito, que você pode assistir lá tranquilamente, que é o Como Estudar para Concurso Público. Onde nós temos um evento aí com duas, duas horas e meia de duração, às vezes até mais, depende muito da empolgação. E este evento traz para você todas as dicas e orientações sensacionais. E sabia que você pode assistir esse evento totalmente gratuito. É só entrar lá no alphaconcursos.com.br, fazer a sua inscrição no evento Como Estudar para Concurso e participar. Todo mês acontece, você vê lá a data certinha. E obviamente, para não deixar você tendo que esperar até o evento, o Tchê está trazendo para você algumas dicas sensacionais diretamente aqui do estúdio do Alphacom. São São Paulo para todo o Brasil, tá certo? E a dica de hoje é a rotina de estudo. Quando a gente fala disso aqui, ó, rotina, já dá três tipos, né, de medo. Aqueles arrepio. Rotina. Ai, saia da rotina. Ai, faça uma coisa diferente na sua vida. Saia da rotina. Saia da rotina. Saia da rotina. Saia da rotina. Para algumas coisas, sair da rotina é importante. Para algumas coisas, sair da rotina é essencial. Essencial, agora não para o estudo. O estudo precisa de uma rotina, tá? O estudo, vamos colocar aqui, vamos fazer uma divisão aqui, ó. O estudo é onde você vai fazer a absorção. É onde você vai absorver o conhecimento necessário para a sua preparação. E a rotina, ela estabelece o quê? Ela estabelece o método da sua preparação. A rotina estabelece um método, portanto, rotina de estudo tem a ver com regras, tá? Sem regras você não consegue estudar. Todo alto rendimento, para acontecer, precisa de uma rotina. Você precisa de algo metódico. Quando falamos método, falamos de algo metódico. Falamos de regras. Estas regras, elas procuram o quê? Elas procuram um resultado que seja um resultado satisfatório. É isso que as regras procuram. Não há problema você fazer as coisas do seu jeito. Não tem problema. Só que pode ser que o resultado demore um pouco mais. Pode ser que o resultado demore para acontecer. Quando nós apresentamos para você uma rotina, um método, este método e essa rotina não aconteceram porque nós tivemos uma ideia e eu resolvi trazer para você aqui um método. Não, este método é produto de anos, anos de elaboração, de acompanhamento, acompanhamento de rendimento de alunos, dos milhares de alunos que nós já tivemos aprovados. É um resultado do acompanhamento dos nossos alunos presenciais, dos nossos alunos online, acompanhando matematicamente a sua produtividade, o seu crescimento e tudo mais. Por isso, nós apresentamos para você uma coisa que já está pronta. Você que está estudando para o concurso hoje, você tem muito mais vantagens do que quem estudava para concurso há 10 anos. Você tem muito mais vantagem do que quem estudava para concurso há 20 anos. Você tem vantagens, por quê? Porque ao longo deste tempo os concursos foram se especializando, muita coisa ainda tem que acontecer, mas os concursos foram ganhando forma, foram ganhando profissionalismo, os concorrentes também foram se profissionalizando e hoje quem consegue ajustar detalhes tem um rendimento sensacional. Quem acompanhou aí os Jogos Olímpicos do Rio foi observando vários esportes, várias modalidades, onde o ganho, a diferença entre o primeiro, o segundo, o terceiro e os demais colocados, não era uma diferença dobrada. O primeiro colocado não era o dobro melhor ou o dobro de pontuação do segundo, não. Às vezes eram pouquíssimos pontos, às vezes eram centésimos, às vezes eram milésimos de segundo que fazem toda a diferença. Na sua preparação também é assim. E eu tenho certeza que todo atleta de alto rendimento, todo aquele profissional de alto rendimento, ele tem um método, ele funciona em regras e as regras buscam sempre um resultado satisfatório na sua preparação. Por isso, quando nós falamos de rotina relacionado às regras, nós temos o quê? Nós temos aqui a organização dos seus estudos. Você precisa organizar a organização dos seus estudos e você também precisa do quê? Organizar o seu tempo. A organização dos estudos e a organização do seu tempo. Se você não fizer isso, você corre um sério risco de não ter um bom aproveitamento. Você corre um sério risco de não ter um resultado satisfatório, que é o que você busca. Você não busca fazer prova, você busca por meio da prova conquistar a sua aprovação. Mas para isso, o seu treinamento precisa levar em consideração a organização e também o tempo de estudo. E quando nós falamos de tempo, nós falamos de tempo para o quê? Tempo para a sua preparação. Por meio de um curso preparatório, esse curso pode ser online ou presencial, você precisa de um tempo para isso. Tem gente que fala assim, ah, eu só quero ficar estudando em casa com o meu material didático. Não, você precisa fazer. Eu não estou fazendo propaganda para o Alphacom. Você escolhe um curso preparatório que você confie. Eu confio no Alphacom. Você escolhe o que você confia. Você escolhe um curso preparatório, mas você precisa, tanto online ou presencial. O online, o bom curso online, ele procura reproduzir o que existe no curso presencial. O bom curso online traz para você, é uma organização para preparar a sua vida, para preparar a sua aprovação. Então escolha o curso da sua confiança, mas não deixe de fazer um curso online ou presencial, tá certo? E dedicar tempo a isso. Veja, não é que você precisa fazer os dois, é um dos dois. Porque o online é a chance daquele que não tem um presencial perto da sua casa de estudar e de se preparar. Mas faça uma boa avaliação, veja o histórico dos aprovados, veja os meios de comunicação e como que esse curso está presente na mídia virtual, para que você não seja enganado, para que você não seja lesado e veja o seu dinheiro ir por água abaixo. Além do tempo para o seu curso online presencial, você também precisa de tempo para fazer o seu estudo dirigido, tá? Você precisa de tempo para isso. O estudo dirigido é o estudo que você vai fazer fora do curso. Então você destina um tempo lá para o seu curso online, você destina um tempo para o seu curso presencial e você precisa destinar um tempo para o seu estudo dirigido. É o horário do contraturno, é aquele estudo que você vai usar o material didático, é aquele estudo onde você vai fazer o seu esquema, fazer os seus apontamentos e nós teremos um vídeo especial falando sobre isso. Será o próximo vídeo da série, inclusive, falando sobre essa rotina e a diferença que existe do curso presencial ou online para o estudo dirigido. Mas essas duas coisas são extremamente necessárias. Então você precisa de um bom material didático também. Eu não estou, de novo, volto a falar, não estou fazendo propaganda. Nós temos a editora Alphacom, nós temos uma lista de materiais didáticos sensacionais e extremamente confiáveis, mas você precisa de um material didático que seja da sua confiança, um material didático que não, que não desperdice o seu tempo, porque tem pessoas que ainda não chegaram onde queriam chegar, não porque não estão correndo. Elas estão correndo, mas estão correndo no caminho errado. Estão correndo de forma equivocada, estão perdendo tempo ao invés de potencializar o seu rendimento. Então o tempo de estudo, ele é muito importante, o curso online, o presencial e o estudo dirigido. Então vamos aqui, normalmente nós temos o que? Nós temos aqui o curso, vamos chamar de curso regular. O que é curso regular, Tchê? O curso regular é o online ou presencial, tá certo? Onde você visita, acompanha e assiste com regularidade. Por isso que o nome é curso regular. É o seu online ou o seu curso presencial. Você precisa disso e isso leva do seu dia mais ou menos duas horas e meia a três horas do seu dia. Estão comprometidas aqui no curso regular, no online ou presencial. Isso aqui então, duas horas e meia, três horas do seu dia estão comprometidas aqui no curso para você assistir. Então, por exemplo, você que mora em Cascavel, você pode ir lá visitar o Alphacom lá na rua Paraná, no centro de Cascavel e assistir as aulas. Inclusive, não precisa ir lá e se matricular não. Você vai lá assistir umas aulas, umas aulas aí free, depois você faz a sua matrícula se você gostar ou não. Você que está em São Paulo também, na região de São Paulo, você pode vir aqui no Alphacom, na rua Tamandaré, 596, no bairro da Liberdade. Pode ligar para a gente também, 0 operadora 11-3273-6132. Assistir aula também free, vem aqui visitar a gente, depois faz sua matrícula. Enfim, eu preciso que você estude duas horas e meia, três horas no curso regular. Você que não mora nem próximo a Cascavel nem próximo a São Paulo, pode conhecer o curso online do Alphacom. É só entrar no alphaconcursos.com.br e escolher o curso da sua preferência para a sua preparação. Então, aqui nós fomos boa parte do tempo do seu dia, né? Ou melhor, uma parte do tempo do seu dia. E o estudo dirigido, Tchê? O estudo dirigido, assim, aquele estudo do contraturno, aquele estudo que eu ainda vou ensinar você num próximo vídeo, como organizar, o estudo dirigido, quanto tempo eu uso para o estudo dirigido? Aí depende de você. Aí depende de você. Porque no estudo dirigido, você vai usar o quê? No estudo dirigido, você vai usar o material didático. Como eu falei, o material didático que seja da sua confiança, o material didático que seja da sua escolha. Tá? E você vai usar também um caderno para anotação. veja, no curso regular, no curso online, você pega o material disponibilizado pelo professor, você pega, se for um curso online, o PDF, você estuda lá e tem um caderninho para isso, não tem? O estudo dirigido, você tem que ter outro caderno. É outra coisa. Não mistura, não usa o mesmo caderno, potencializa a sua preparação. Tem gente que usa um caderno só para tudo. Um caderno só, ele usa um caderno para o curso presencial ou usa um caderno para o curso online, aí o mesmo caderno ele usa para o estudo dirigido. Não funciona. ou funciona menos. Eu aconselho você a no estudo dirigido usar um material didático da sua confiança e usar também um caderno novinho, bonitinho para começar a lista das suas anotações. E aí depende muito como você vai fazer o seu estudo dirigido no contraturno, tá? Como estudar, quais matérias, é no próximo vídeo. Mas hoje eu quero que você entenda o seguinte, eu quero que você entenda que no seu estudo dirigido você precisa disponibilizar aqui alguns espaços de hora. Você pode disponibilizar uma hora e meia, se você só tem isso. Você pode disponibilizar duas horas, você pode disponibilizar três horas, você pode disponibilizar quatro horas. Logicamente, eu sei que você tem, tem gente que tem mais tempo para estudar. Se você tem mais tempo para estudar, sensacional. O que você faz? Você tem oito horas para estudar. Então você estuda quatro horas, dá um bom intervalo e estuda mais quatro horas. Tchê, eu tenho sete horas para estudar por dia. Não tem problema, estuda quatro horas e depois três horas. Tchê, eu tenho seis horas para estudar por dia. Divide em dois turnos de três horas. Pedagogicamente falando, não é aconselhável você estender por mais de quatro horas um estudo sem intervalo. Por mais que você tenha muito tempo à sua disposição, existe uma limitação neuropedagógica. que você precisa respeitar o seu organismo e adequá-lo à rotina de estudo. Então use o seu tempo e o tempo que você tem disponível. Use esse tempo para estudar dentro de uma possibilidade. Eu não me preocupo com quem tem pouco tempo para estudar, sabia? É verdade. Porque quem tem pouco tempo para estudar, este cara aproveita todo o pouco tempo e estuda com afinco. Eu me preocupo muito com aquele que tem o dia inteiro para estudar, porque esse se atrapalha. O que tem o dia inteiro para estudar, ele estuda errado, ele lê muito, mas estuda pouco e acha que é a mesma coisa. Ele acha que estudando uma matéria só o dia inteiro, sem levantar, nem para tomar um ar, está certo. Ele acha que isso está tudo errado, está tudo complicado, por isso que não está tendo avanço, por isso que às vezes dá aquele desespero, eu estudo, estudo, estudo e não avanço. O que está acontecendo comigo? Está estudando errado. Ou no seu curso regular ou no seu estudo dirigido, você está fazendo errado. Por isso, por isso o Che indica você é fazer o seguinte, monte o seu cronograma. Isso você tem que ter no seu lugarzinho aí, no seu quarto, no seu cantinho de estudo, você tem que ter aí na sua cabeceira, na cabeceira da sua cama, em algum lugar visível, o seu cronograma. Então você coloca lá, horários, o cronograma é feito com horários. Esses horários precisam ser respeitados, como se você já estivesse exercendo a sua função. Você tem que se comportar como se estivesse trabalhando, estudar é trabalhar, respeite os horários, não fique saindo, desrespeitando, crie um compromisso com esses horários e siga os arriscos. Então vamos lá. O horário que você tem normalmente, você precisa de um horário para dormir. Eu não sei qual é o seu horário para dormir, mas você precisa de um dele. Uns dormem à noite, uns dormem durante o dia, estudam à noite, eu não sei, mas você precisa de um horário para dormir. Você precisa de um horário também para as suas refeições, tem que colocar horário. Você tem que colocar um horário também, caso seja, aqui, para a sua academia. Você tem que colocar um horário, tem que colocar no papel um horário para as suas tarefas domésticas, arrumar a casa, organizar a casa, fazer compras, enfim, depende das suas tarefas, eu não sei quais elas são, quais são elas. Você também precisa colocar um horário para o seu curso regular, o seu curso regular. Você precisa colocar um horário, nem que seja uma horinha e meia, não tem problema, para o seu estudo dirigido, estudo dirigido. Você precisa também colocar no seu horário o tempo de trabalho. Eu sei que tem gente que trabalha e fala assim, tia, eu trabalho inteiro, eu não tenho tempo. Se você colocar no papel, você vai perceber que tem um tempinho sobrando. Se você dormir um pouquinho menos, se você aproveitar o deslocamento até o seu trabalho, se você aproveitar o horário do almoço, se você aproveitar os intervalos, eu tenho certeza que você encontra, mas para isso você precisa montar o seu cronograma. Então a tarefa de casa hoje é que você monte o seu cronograma e fique aguardando e procure pelo nosso próximo vídeo onde esse cronograma será de grande valia, será muito útil para você organizar os seus estudos em uma rotina metódica que garante uma boa preparação. E lembrando, faça a sua inscrição para o evento Como Estudar para Concursos totalmente gratuito lá no site alfaconcursos.com.br Eu tenho certeza absoluta que ele será transformador na sua vida, tá certo? Um forte abraço, valeu e até a próxima. E aí, curtiu o vídeo? Então clica no gostei, deixa o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e claro, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Até mais!